Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de gestão da Alva Tecnologia. Meu nome é Mari e faço parte do departamento de sucesso do cliente e vou te acompanhar durante esse treinamento. Nós vamos começar falando de agenda, sobre o cadastramento de tarefas e como elas se organizam dentro do seu calendário. Nós vamos falar sobre o mapa, nós vamos também falar sobre o dashboard e as informações que ele pode te apresentar. Nós vamos falar também sobre os cadastros de todas as informações que você precisa para fazer a sua base rodar, como por exemplo, tipo de tarefa, tipo de despesa, seus equipamentos, como cadastrar um PEMOC e outros. Nós também vamos falar a respeito dos relatórios que nós temos aqui. Podemos fazer relatório de tarefa, de KN rodada, de despesa, de pesquisa de satisfação. É tanto relatório que dá para a gente fazer que eu não vou nem te dar um spoiler. Vem comigo!